Talvez você possa me ensinar Como se faz, porque eu nunca sei o que fazer Se me chamar, será que vamos transformar essa cidade em algo novo? Será que as luzes da cidade vão nos transformar? Eu já cansei de escrever canções de amor Que não tem ouvidos pra brincar Eu sei, sei que não sou dos melhores Nem quero ser Mas também sei que amei como ninguém pode entender Será que eu vou perder a minha lucidez de novo? Será que a lucidez vai conseguir me encontrar? Eu já cansei de escrever canções de amor Pra quem não tem coragem de escutar Será que na segunda vez vou conseguir virar o jogo? Será que esse teu jogo não foi feito pra ganhar? Eu já cansei de escrever canções de amor Pra quem não tem ouvidos pra me dar Eu já cansei de escrever canções de amor Espero que você queira me ouvir cantar Da próxima vez que você acordar Eu vou estar Eu já cansei de escrever canções de amor Eu já cansei de escrever canções de amor